Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui hoje com o meu sketchbook, porque hoje, minha gente, é dia de desenhar aquilo que vocês tanto me pediram, que é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Xamuzer! Tá, que zoom, pode ir embora. É só pra quem não sabe o que que é zoom, tá chegando no canal agora e entendeu o que que é zoom. Vocês me pediram muito pra desenhar isso, gente, eu não sei porquê, sabe? Porque não faz sentido. Mas como as coisas nesse canal geralmente não fazem sentido, eu resolvi ceder essa vontade de vocês e desenhar esse Xamuzum. Aí eu pensei em vários nomes pra ele, né, porque, na verdade, eu não pensei em vários nomes. Calma, deixa eu fazer aqui uma explicação rápida do que eu pensei. O zoom, na verdade, se escreve assim, né, ó, zoom, vamos escrever bem fraquinho aqui, zoom, tá vendo? Porém, aqui no canal, a gente sempre fala Xamuzum, Xamuzum, Xamuzum. Então, pra ficar um nome, assim, mais diferenciado, mais chique, mais elegante e mais original, eu vou colocar o nome dele como o Zoom. Pronto, gente! Porque isso sim é o nome de gente. Vocês nunca tiveram um amigo que chama o Zoom? Eu também não. Mas, hoje nós teremos. Finalmente, vamos desenhar o Zoom! Bom, eu tenho algumas ideias aqui em mente, pessoal, mas eu não sei exatamente como que ele vai ser. Então, aqui nessa página, eu vou fazer os rascunhos do rosto dele e tudo mais. E aqui, a gente vai fazer o desenho já finalizado com pintura, cores. Primeiro, vamos estudar tudo certinho. Bom, eu imaginei o Zoom... Ah, vou até escrever já aqui o nome dele. O Zoom... Vai ser o primeiro... Não, não é o primeiro personagem, é? Não, teve a bruxinha Sally também, mas ficou pra trás. Eu sempre falei, ah, eu vou fazer, eu vou fazer e nunca fiz esse diacho dessa bruxinha Sally. Então, vamos colocar ele como o primeiro personagem oficial aqui do canal. O Zoom, tá bom? Daí, eu pensei em fazer ele com coisas que eu goste, né, pessoal? Não vou fazer ele, tipo assim, todo príncipe encantado, parecendo, sei lá, um príncipe da Disney. Porque, gente, eu detesto aquele príncipe... Qual é o príncipe da Bela Adormecida? Ah, então, esse tipo, não gosto. Então, eu vou colocar ele como se fosse alguma coisa, assim, mais inspirada em alguma coisa que eu gosto, sabe? Alguma coisa com Halloween, alguma coisa, assim, meio monstrinho. Não sei, não sei, gente. A gente vai... Não é monstrinho, mas alguma coisa, assim, mais... Que tem aquele feeling, sabe? Que combine comigo. Então, eu imaginei ele com, sei lá... Se ele tá trabalhando aqui comigo, porque toda hora é ele que chama o Zoom pra mim, né? É ele que vem e bota o Zoom pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Ele poderia ter, sei lá, uns... Doze anos? Vamos colocar aqui, então. Doze anos. É, mas depois ele, conforme for passando o tempo, talvez ele fique mais velho. Não sei, depende. A gente vai criar tudo desde o começo, tá? Eu não pensei muito em nada ainda, gente. Tem algumas ideias aqui, mas a gente vai amadurecer conforme o vídeo for passando. Quais são as características de quando a gente chama o Zoom? A lente, né? Aqui, ó, que é o que tá filmando. Ela abre e fecha. Abre e fecha. Ou seja, eu pensei em fazer um moleque, meu. Com um zóio desse tamanho, assim. Com uma pupila bem dilatada, sabe? Tipo... Vamos colocar assim, olhos grandes. Então, ele vai se chamar o Zoom. Doze anos, olhos grandes. Pensei ele com um visual, assim, meio pálido, sabe? Por que, Renata, você vai desenhar alguém com um visual meio pálido? Por que, gente? É o seguinte. Se vocês procurarem nos vídeos que eu apareço, vocês vão achar aí 459.872 comentários. Porque, geralmente, só aparece a minha mão, né? Quando aparece o meu rosto, vocês sempre falam... Caramba, que branca. Tá branca demais. Meu Deus, o que tá acontecendo? Parece um fantasma. Meu Deus, acho que sua cara está muito branca. Então, eu pensei em fazer ele como se fosse um personagem aqui do canal, sendo uma pessoa extremamente pálida. Ah, gente, aproveitando... Vou lá, que pálido. Vocês falam... Ai, por que você tá com a cara mais branca? O que que acontece? Por que você tá tão branca assim? Gente, eu trabalho em casa, né? Eu desenho em casa o dia inteiro e tal, como vocês sabem. E aqui, eu trabalho com duas luzes muito fortes pra poder ter essa bela imagem para vocês. E aí, o que que eu faço? Eu passo muito protetor solar antes de começar a gravar, porque senão, gente, a minha pele vai ficar cheia de mancha. Então, é por isso também. Além de eu ficar dentro de casa, eu passo muito protetor celular, tá bom? Porque senão, eu posso ficar doente. Bom, então, já sabemos que ele tem 12 anos, olhos grandes e pálido. O que mais que a gente pode esperar desse moleque? Pensei em fazer ele com o cabelo bem pretinho também. Ah, não sei, gente. Depois que a gente fizer aqui o rascuinho na cara dele, acertar, a gente vai fazer a escolha de cores. Vamos, então, pro desenho, né? Moleque, eu tô ansiosa aqui pra começar a fazer o rosto dele, tá? Vamos lá, então. Pensei em fazer esse moleque assim, ó, com o rosto assim. A gente vai fazer ele com a expressão normal, tá, pessoal? Assim, olhando pra frente, só pra gente definir como que vai ser. Os olhos dele são baseados em olhos de zoom, né? O olho que tudo vê. Olhos de câmera. Hum... Hum... Aí, o cabelinho dele, pessoal, pensei em fazer uma coisa meio lambida assim, sabe? Acho que ficou meio sem testa, né? Nem pra fazer a sobrancelha do coitado, vamos aumentar a testa dele um pouco. Gente, eu vou apagar isso aqui que eu escrevi, senão não vai caber o cabelo dele aqui, tá? Mas eu vou anotar tudo aqui no final do sketchbook. Agora me pergunto, será que eu faço ele com a pupila grande assim ou pequenininha? Eu acho que grande, né, galera? Acho que grande ficou muito melhor. Aí a camiseta dele, eu pensei em fazer alguma coisa listrada assim, sabe? Preto e branco. Ou verde e preto, acho que verde e preto ficaria muito massa. Sabe uma coisa que eu tava pensando que seria legal, pessoal? Tipo, o olho dele é assim, né? Enorme. Então, dependendo da situação, o zoom, ele poderia tá assim, ó. O olho dele, às vezes, assim. Ou o olho dele, às vezes, poderia tá assim, médio. Tamanho médio e, às vezes, gigante. Porque é assim que o zoom funciona, né, gente? Ele abre e fecha, igual os olhos dele. Agora ele tá, tipo, com o zoom extremo. Tipo assim, ó. Chava o zoom! Assim, quando tá bem assim, quer dizer que tá bem arregalado o olho dele. Tchau, zoom. Pode ir embora. O Juizão tá lerdo que sou. Tchau! Eu acho que seria uma boa ideia isso, né? O que vocês acham? Tava pensando aqui, pessoal. Eu ia fazer vários rostos. Na verdade, eu vou fazer mais um, pelo menos. Só que sabe quando você se apaixona de cara por uma coisa que você fala, Caraca, eu gostei disso. Eu tô assim com esse zoom aqui, gente. Eu não achei que eu ia acertar de primeira. Tanto é que eu deixei mó espação aqui e tal. Mas tudo bem. A gente ainda tem que definir algumas coisas nele. Tipo, roupa e tudo mais. Essa parte a gente deixa pra desenhar a roupinha, desenhar ele em pé. Bom, só o cabelo... Gente, tipo assim, o rosto dele eu gostei demais. Eu não vou mexer no rosto, sério. Eu acertei de primeira. Acho que vai ser perda de tempo da minha parte. Eu ficar fazendo um monte de rosto. Sabe aquela coisa do destino? Tinha que ser assim? Saiu assim? Então. Eu pensei aqui. Eu acho que eu vou fazer o cabelo dele agora com franja pra gente ver como fica. Em vez de fazer assim, dividido no meio. Tinha até pensado em colocar uma coisinha assim pra cima, ó. Talvez, não sei. Hum... O que vocês acham? Acho que ficou simpático, né? Vou pensar nisso. Vamos fazer o rosto dele aqui um pouco menor agora. Só que aí agora eu vou fazer ele com um cabelo diferente, tá? Pra gente escolher o penteado dele. Agora eu vou fazer ele com um sorrisinho. Quando a gente vai fazer um personagem, tem que prestar atenção nas distâncias. Eu achei que ele tava ficando bem diferente desse aqui. Mas é porque eu tava colocando a boca muito mais pra cima. Vendo que ele tem a boca bem perto do queixo. Então tem que tomar esse cuidado. Não descaracterize o personagem. Então, gente. Eu achei que eu já teria escolhido o cabelo perfeito pra ele, que era esse aqui, né? Talvez sem esses risquinhos em cima. Não sei. Hum... Agora eu já tô na dúvida, porque eu tô gostando muito desse cabelo aqui também. Vamos pintar ele com o lápis aqui, pra ver de fato qual que vai ficar melhor. Hum... Eu acho que eu não gostei desses fiozinhos aqui em cima da cabeça do primeiro. Vamos tirar. Gente, que difícil isso, não? Eu achei que esse daqui tava perfeito, que eu não precisava mais mudar em nada. Tudo bem que esse aqui tá sorrindo e esse tá mais sério, né? Às vezes ele vai tá sorrindo, às vezes ele vai tá sério, enfim. Mas esse daqui, ele ficou tão simpático com esse cabelo. É um cabelo, assim, mais fashion, né? Esse daqui tá meio demodê. Talvez se eu fizer alguns ajustes aqui. Um pouquinho embaixo de cabelo, talvez? Não. Talvez se eu aumentar as laterais aqui. Hum... Gente, eu tô numa dúvida cruel. Cruel. Sério. Bom, esse daqui, ele tá ganhando na simpatia, né? Porque ele tá sorrindo, tá com mó cara de tadinho. Agora, se fosse pra gente cobrir o rosto dele. Deixa eu ver o cabelo. Poxa, gente, tá tão difícil. Bom, pessoal. Eu vou decidir entre o cabelo número um, tá? Foi o cabelo que eu gostei mais. Eu acho que tá mais esquisitinho. E é isso. E vocês? Vocês gostaram mais do um ou do dois? Comenta aí embaixo. Um ou dois. Mas vai ser o um, hein, gente? Bom, pessoal, agora que a gente já decidiu, assim, o rosto dele e tal, né? Não vai ter muito mistério, né? Vai ser dois olhos gigantes. Um nariz pequenininho, uma boquinha pequenininha. Um rosto redondo. Um pescoço fino. E eu quero que ele seja uma pessoa bem magra. Mas tipo assim, seco. Um palitinho mesmo. Porque eu imagino a personalidade dele... Eu vou até voltar lá na página final pra gente anotar mais coisas da personalidade dele. Agora que a gente... Ele já tem um rosto, o nosso personagem Zoom. Eu quero anotar aqui algumas coisas sobre a personalidade dele também. Olhando assim pra ele, eu imagino que ele seja tímido. Ele tem cara de ser tímido. Ele também parece ser meio nerd, né, pessoal? Porque ele trabalha com câmeras aqui no canal. Então, é óbvio que ele é tímido. Ah, tímido não. Meio nerd. Meio nerdinho, vai. Meio nerdinho. Parece um pouco emo também, né? Não sei se vocês sabem quem é emo. Alguém sabe quem é emo. Ele parece um pouco, mas não é, tá? Parece, mas não é. Nem tudo que parece é. O que mais que eu falaria sobre ele? Deixa eu ver. Ele é meu amigo. Olha, eu vou colocar aqui. Ele é meu amigo. Meu amigo. Se ele é meu amigo, ele trabalha comigo. Então, ele tem coisas em comum comigo também. Ele gosta de filmes de terror. Vamos colocar aqui. Filmes de terror. Ele gosta de ouvir música. Gosta de música. Ele gosta também de arte. E ele também desenha nas horas vagas, minha gente. É isso aí. Praticamente um clone, minha. Brincadeira. Também desenha nas horas vagas. Que ele não está trabalhando com seus belos olhos gigantes. Também desenha nas horas vagas. O que mais? Ah, isso daí a gente vai pensando ao decorrer do vídeo, tá bom? Mas por que que você fez isso, Renata? O que que importa é isso? Pra gente dar características ao personagem. Por exemplo, eu já sei que ele gosta de música, certo? Então, eu posso colocar alguma coisa de música nele. Ou não. Afinal de contas, ele tem 12 anos. Ele não pode ter tatuagens. Ele gosta de filmes de terror. Eu posso colocar alguma coisa de terror nele. Não sei. Talvez na camiseta. Seria legal, né? Então, agora a gente vai começar a desenhar o corpo dele aqui nessa parte. Vamos desenhar ele de corpo inteiro. Como eu falei pra vocês. Ah, gente. Ele é vegetariano também. É, ele é vegetariano. Ele só come folhas, tá? Então, é isso aí. Vamos fazer ele bem magrinho aqui. E é isso. Bora lá. Eu imaginei ele sendo um menino bem alto também, né, gente? Será que eu vou me identificar? Por que será, né? Que eu vou colocar ele alto? Gente, aqui eu coloquei, tipo, uma cabeça esquisita de monstro. Eu pensei em colocar ele com aquele monstro do lago aqui. Alguma coisa assim na camiseta dele, sabe? Por isso que eu falei pra vocês que era importante a gente colocar as características. As características do personagem. Pra ir colocando esses detalhes que vão dar vida ao personagem, sabe? Uma personalidade pra ele. Tipo, eu usaria uma camiseta dessa. E vocês usariam, sei lá, a camiseta de outra pessoa, outro personagem. Algum cantor, algum desenho, sei lá. E isso tem muito a ver com a tua personalidade. Então, aqui depois eu vou desenhar a estampa certinho nesse espaço. Porque aqui ficou muito pequeno, né? Então não vai dar pra gente detalhar a estampa certinho. Mas aí aqui eu vou fazer a estampa da camiseta dele, tá bom? Achei que esse olho dele aqui ficou muito pequeno. Vamos refazer o olhão dele. Acho que pequeno não é palavra, né, pessoal? Mas não tá do tamanho que eu gostaria. Como ele tá meio de lado, esse olho aqui tem que tá maior ainda que o outro. Ah, agora sim. Tá um zoom de respeito. Eu pensei em fazer ele de bermuda, pessoal. Mas sei lá, acho que não vai ficar legal. Vou fazer ele com uma calça básica jeans. Acho que com bermuda vai ficar meio... Acho que uma calça... Eu falo calcinha. Uma calça preta básica, coladinha. Porque ele é bem magrinho. Se ele usar roupa larga, vai ficar parecendo um cabide. Que horror! Que horror, gente! Vocês não estão aqui nos bastidores? Vocês não estão ouvindo o que eu acabei de ouvir. O senhor Diogo acabou de passar e falar que tá a minha cara. Eu falei, mas por que eu tenho esse olho? Desse tamanho? Ele falou, sim. Obrigado. Mas é muito bonito. Ah, agora ele tá passando um pano. Não tem que passar pano aqui, não. Bom, gente. Este é a roupa do Zoom, então. Nada muito elaborado. Vamos fazer, então, aqui a estampa da blusa dele. Porque aqui eu tô pensando em fazer só ele de frente mesmo. Tipo esse daqui. Eu vou refazer aqui. Só que aí a gente vai pintar, fazer contorno, dar aquele capricho nele. Colocar cores, né? Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui uma imagem de referência do monstro do lago pra gente fazer, tá? Olha, pessoal. O que eu tava falando pra vocês, esse monstro que ele é fã é conhecido como a criatura do lagro negro, né? Lagro. Creature from Black Lagoon. Que é esse bicho aqui, bizarrinho. Ele é fã, gente. Então, ó, tem até uma foto aqui só da cabeça dele que eu tinha pensado. Isso daqui são aquelas coisas que você coloca na jaqueta, sabe? Que você passa o ferro. São chamados de paths. Então, eu vou fazer baseado nesse path aqui. Vamos colocar aqui do lado e a gente vai criar. Criar não, né? Vamos fazer a estampa da blusa dele. Que é de um monstro que já existe, no caso. Esse monstro, ele também é conhecido como a creator of Botox. Entendedores entenderão. Porque olha o tamanho desse bife que ele tem na boca, gente. Eu preciso fazer isso daqui de um jeito que fique fácil pra eu desenhar outras vezes. Então, não vai poder ser muito detalhado. Tipo, a estampa da blusa. Algumas vezes vai ficar assim mesmo, tá, pessoal? Não sei se ele... Eu acho... Não sei não. Com certeza ele vai aparecer mais algumas vezes aqui no canal. E eu não vou ficar detalhando muito a estampa da blusa dele. Eu tô colocando aqui pra vocês verem como que é. Mas vai ter vezes que vai ser só isso aqui, tá? Tipo, só uma cara amassada, esquisita. Como é a primeira vez que a gente tá desenhando, eu tô detalhando aqui a cabeça do monstro do lago e tal. Pra vocês terem uma ideia do que é esse treco na cara dele, né? Na cara não, na camiseta. Então, essa é a estampa que a gente tem na cabeça do Zoom, tá? Na cabeça não, na camiseta! Vocês acreditam que eu nunca assisti esse filme, gente? Eu preciso assistir, sério. Parece ser muito legal. Bom, mas não é o caso agora. Agora, então, a gente vai escolher as cores do nosso personagem, né? Eu falei pra vocês que ele vai ter uma cor... Um tom de pele bem pálido. Então, eu vou apagar aqui essa parte, tirar a sujeira do grafite. Pra gente começar a fazer os testes de cor, tá? Pra pele dele, eu acho que vai ser esse tom aqui. É um tom meio rosado, né, pessoal? Deixa eu ver se eu acho um menos rosado que esse aqui. Pera aí. Eu não queria ele com um tom tão rosinha assim, sabe? Talvez esse... É, esse daqui já se aproxima mais do que eu quero. Só que aí, ó, pessoal, tem um problema. Porque essa caneta aqui, Fluently... Eu comprei daquelas canetas bem baratinhas, sabe? Da Dice. Eu não sei. Vai que acaba. Não sei se eu vou achar de novo. Então, eu queria que fosse um tom de copique. Porque aí, se acabar, eu sei onde eu acho a recarga. Tipo, eu nunca vou ficar sem o tom de pele dele, sabe? Esse daqui eu vou usar pra fazer as olheiras, tá, pessoal? Ele vai ter umas leves olheiras e sombra e tudo mais. Vai ser essa cor aqui. Sabe o que eu vou fazer, então? Eu vou usar esse daqui mesmo. E depois eu procuro um de alguma marca, assim, que tenha recarga parecido. Olha, esse daqui é legal. Ele tá menos rosa que esse ainda. Bom, vou usar esse aqui, então, gente. Que é a cor chamada de Pale Fruit Pink. É tipo um pálido meio rosa. Então, eu já vou deixar ela separada aqui. E pra fazer a sombra dele vai ser este tom. Vamos escolher, então, agora o verde da camiseta, né? Eu falei pra vocês que eu ia pintar a blusa dele preta e verde. Então, vamos escolher o verde perfeito aqui. Tem alguns verdes que eu gosto. Já tô separando aqui. Esse aqui, que eu acho um verde bem vivo, assim, bem da hora. Esse aqui, que é um verde um pouquinho mais apagado. Esse aqui já é muito escuro. Já descarto esse. Vamos ver outros. É, esse aqui é um verde bem pá, né? Bem cheguei. Por enquanto, eu acho que eu gosto... Deixa eu ver. Por enquanto... Ai, tô em dúvida. Vamos testar mais um verde um pouco mais escuro. Ai, gente. Esse aqui é o cara, hein? Eu acho que esse tom de verde aqui foi meu favorito. Então, tá. Já escolhemos também o tom de verde da camiseta dele. E aí, o monstro, a gente pode fazer com esse verde aqui bem aceso, ó. Porque o monstro, ele já é verde, né? Acho que foi esse aqui, né? É, ele é bem aceso mesmo. Tanto é que o nome desse verde é Acid Green. Nossa. E é isso, pessoal. O personagem, ele não vai ter, assim, muitas cores. Aí, eu vou usar também o preto pra fazer o olho dele, né? Que vai ser preto. E é isso. Vamos, então, agora, finalmente desenhar aqui do lado o Zoom. O nosso personagem. Primeiro personagem aqui do canal. Bora. Ah, gente, eu vou fazer aqui só o busto dele, tá? Vou fazer com uma expressão, assim, séria mesmo. Não vou fazer ele sorrindo, porque ele é uma pessoa, assim, meio séria. Ele não é muito de sorrir. Quando ele sorrir, parece que o olho dele vai pular pra fora da cara. Por isso que ele não sorri tanto, tá? Mas ele é uma pessoa de bom coração, simpático e legal. Afinal de contas, ele que mostra tudo pra gente aqui no detalhe, né? Então, ele é uma pessoa muito legal. Vamos, então, desenhar ele aqui. A única diferença desse desenho daqui é que, além de eu finalizar, eu também vou colocar a aplicação da estampa na camiseta. Aí, depois, num próximo vídeo, gente, eu posso fazer um vídeo só fazendo expressões dele. Como seria ele sorrindo, com a boca aberta, triste, chateado, feliz, peidando, sei lá, qualquer coisa, tá? Se vocês quiserem mais vídeos do Zoom, testando, aí vocês também aprendem a fazer expressão, né? E eu treino mais também a expressão que eu tô precisando. Vamos começar, então, o rascunho do Zoom. Bom, gente, eu terminei o contorno. Talvez eu coloque mais alguns detalhes no cabelo, algumas coisinhas assim. Então, agora eu vou começar a pintar, né? Eu falei pra vocês que eu ia fazer a blusa verde e preta listrada. Aí, eu comecei a fazer uma listra aqui e desisti, porque eu vou pintar tudo de verde e depois eu faço a listra preta por cima. É mais fácil, porque assim não borra também, né? Pronto, gente, comecei a colocar umas sombras aqui nele. E vocês podem notar que com as sombras fica bem melhor, né? Ele tava muito assim... Sei lá, tava meio sem graça. Aí, agora que eu tô colocando as sombras, eu tô gostando mais. Tenho aqui um cinza um pouco mais escuro. Vou colocar também pra ele ficar com um pouquinho mais de olheira. Porque, gente, um olho desse tamanho deve pesar na cara, né? É óbvio que ele vai ter olheira. Eu sou bem zoilda também, sabe, pessoal? E eu tenho muita olheira. Acho que é normal, todo mundo que é zoilda tem olheira demais. Bom, pessoal, terminamos, então, o Zoom. Ele é esse personagem aí simpático, com esse olhar bem, assim, arregalado. Eu gostei bastante do resultado final. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho só de luz no cabelo dele aqui, talvez, não sei. Hum, o que vocês acham? Será que eu ponho um pouquinho, assim, de luz pra fazer o cabelo? Acho que foi melhor, né? Pera aí, gente, então eu não acabei, na verdade. Ainda falta o cabelo, calma lá. Pronto, agora sim eu terminei. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do Zoom, com essa habilidade especial que ele tem de aumentar e diminuir os olhos. Eu espero trazer ele mais vezes aqui no canal. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o teu like, tá bom? E vamos agora em busca do novo personagem aqui do canal, né? A gente já desenhou o Zoom. Vou até escrever o nome dele aqui pra vocês não confundirem com, tipo, o Zoom. Ah, eu já tinha escrito aqui, né? O Zoom, tá? O Zoom. Hum, pronto. Agora não tem mais como errar. Então é isso aí, pessoal. Vejo vocês amanhã com mais um vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. A gente posta vídeo aqui no canal todo dia, tá bom? Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Fiquem bem. E até amanhã. Tchau!